Você está cansado de tentar estudar e não conseguir? E você quer aprender a estudar de maneira fácil, divertida e eficiente? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como eu estudei durante a faculdade de medicina e vou te dar dicas para aumentar o seu conhecimento e as suas notas. E a primeira dica vai agora. O melhor momento para começar é hoje. Começa hoje, mas espera o vídeo acabar. Aproveita essa quarentena, aproveita esse isolamento social e vai estudar, garota! Você consegue! Olá, olá! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Leão, eu sou uma médica que mora na Noruega. E sim, eu sou uma nerd assumida. Se você gosta de vídeos sobre saúde e se você está precisando de uma ajuda para estudar, se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana. Agora, pega papel e caneta porque nesse vídeo tem muita dica boa. Papel e caneta na mão, vamos anotar. A primeira dica eu já falei, que é comece hoje, comece agora. Para, para de esperar o momento certo, o momento perfeito chegar. E outra coisa, lembre-se, o mundo não vai parar para que você possa estudar, para que você possa conquistar os seus sonhos. Então, comece hoje. A segunda dica é, não tenha medo dos exames. Não olhe para a prova como uma tortura. Pense na prova como uma forma de testar os seus conhecimentos. Eu fazia isso na faculdade de medicina. A cada prova, eu pensava, será que eu vou conseguir ir melhor dessa vez? E outra coisa, não se preocupe com os outros, não se preocupe com as notas dos outros. Na hora da prova, você só está competindo com você mesmo. Mas é claro que para ter um bom resultado na prova, você precisa fazer o seu dever de casa. Que é ir o mais preparado possível. Quando você entende que você não precisa ter medo das provas, tudo fica mais fácil. Afinal de contas, na vida, a gente vai enfrentar tantas provas, então é melhor perder o medo agora. Aproveita aí que você tem papel e caneta e seja bastante honesto com você nesse momento. Escreva por que você tem dificuldade de estudar. Quais são suas barreiras? Eu perguntei a alguns seguidores no Instagram e eles me responderam algumas coisas. E eu quero saber se você também sente a dificuldade por essas mesmas razões. As respostas mais comuns foram que eles não estudam porque eles sentem sono, porque estudar é chato, porque falta concentração, porque dá preguiça e porque tem muita distração. Você consegue identificar também os problemas que te impedem de estudar? Essa parte é muito importante. Porque a partir do momento que você identifica essas dificuldades, você consegue vencendo cada uma delas. Mas hoje eu vou te dar algumas dicas. A próxima dica é Tenha o local apropriado para estudar. Para! Para de estudar na cama. Esse local para você estudar pode ser um cantinho na cozinha, pode ser um cantinho na sala, pode ser no seu quarto, mas é importante que você esteja sentado e numa posição confortável. Ter um local para estudar ajuda a fazer a sessão de estudo mais rápido, porque você tem um local onde estão todas as suas coisas e um local que quando você entra ali, seu corpo e seu cérebro pensam agora é hora de trabalhar. Na hora de estudar, o seu cérebro pode ser o seu pior inimigo. Você puxa uma cadeira, você se senta para estudar e você sabe o que acontece. Do nada, te dá vontade de ir para a academia, te dá vontade de viajar, você quer comer os chocolates do mundo inteiro. E aí você vai se perdendo nos seus pensamentos. Às vezes você pode estar se perguntando, mas se ela é médica, ela não precisa ficar estudando. Mas eu estudo quase todos os dias, porque eu estou me preparando para uma prova aqui na Noruega. Eu vou fazer uma prova para revalidar o meu diploma de medicina aqui. Uma prova de medicina em outra língua. Parece bem difícil, né? Mas eu não estou com medo, porque eu estou fazendo a minha parte. Vamos lá para o meu cantinho de estudos para você conhecer? Sempre que eu penso em estudar, eu me lembro de uma história que envolve eu, minha mãe e alguns livros. Eu sempre estudei em escola pública e eu lembro que quando eu estava no ensino médio, numa escola pública lá de Brasília, nessa escola não tinha livros para os alunos do ensino médio. A gente não recebia os livros didáticos como a gente recebe hoje. E eu pensava, ah, eu quero tanto fazer uma faculdade, mas eu não tenho os livros para estudar. E eu vi aqueles de alunos que tinham todos os livros e eu ficava sonhando em ter livros novos. E ter livros para que eu pudesse levar para casa, para que eu pudesse estudar em casa, certo? Então, como eu não tinha esses livros, eu estudava muito na biblioteca da escola. Até que aconteceu uma coisa muito, muito legal. Alguns noruegueses viajaram para o Brasil e eles foram parar lá na cidade onde eu morava. Eles eram missionários e eles decidiram comprar todos os livros para todas as turmas do ensino médio da minha escola. Agora imagina, eu ganhei livros novinhos de todas as matérias. Física, português, história. Livros novos que eu podia levar comigo para casa. Então eu pensei, nossa, agora está tudo certo. Eu só preciso ler todos esses livros que eu vou passar na faculdade que eu quiser. Aquelas coisas que a gente acredita. Depois que eu ganhei os livros, eu ia para casa, ia para o meu quarto com todos os livros e sempre falava para a minha mãe, mãe, eu estou estudando. Às vezes eu não lavava a louça do almoço porque eu falava, mãe, estou estudando. E um dia ela veio no meu quarto e queria que eu fosse na padaria comprar lanche para todo mundo. Eu falei, ah não, mãe, estou estudando. E ela olhou para mim e falou, Raquel, você vive falando que está estudando. Mas toda vez que eu entro aqui, eu só vejo você com esses livros lendo o dia inteiro. Na hora que ela falou isso, eu comecei a rir. Porque realmente era isso que eu estava fazendo. Mas eu achava que aquilo era estudar. E aí vai uma dica muito importante que eu aprendi naquela época com a minha mãe. Apenas ler não é estudar. O estudo tem que ser uma coisa ativa. Você tem que estudar de uma maneira que favoreça o seu aprendizado. e apenas ler ou apenas copiar a matéria não é a maneira correta. Eu vou te mostrar como eu faço na prática. Você tem que definir uma sessão de estudo. Saber exatamente quanto tempo você vai dedicar para aquilo que você está estudando. E o principal, você tem que saber o que você quer aprender com aquilo que você está lendo. Então antes de estudar, faça isso. Tire um tempo, escreva seus objetivos, o que você quer estudar, qual a matéria e o que você quer saber quando você terminar aquela sessão de estudos. E na hora de montar seu planejamento, seja sincero. Não adianta planejar estudar seis, sete horas e ler mais de cem livros de uma vez. Porque você não vai conseguir. O ideal é começar com uma matéria, um livro, um capítulo por dia. O importante na hora de planejar seus estudos é criar metas que você vai conseguir atingir. Então seja paciente consigo mesmo. Eu não me tornei médica em um dia. Eu estudei mais de seis anos para chegar até aqui. E eu continuo estudando todos os dias. O importante é que você seja melhor a cada dia. Um por cento melhor todos os dias. No ano você vai ter melhorado trezentos e setenta e cinco por cento nos seus estudos. Agora eu vou te mostrar na prática como é uma sessão de estudo minha. Esse é o meu cantinho de estudos. Aqui são alguns livros que eu trouxe do Brasil. Meu livro de eletro. Meu convite da formatura. E aqui nessa mesa é onde o business acontece. É onde eu me sento e estudo. Aqui eu tenho um quadro branco que é sempre um aliado na hora de estudar. Então é isso. O importante é você ter o seu local de estudos. Como eu falei, a etapa principal é planejar os seus estudos. A sua sessão de estudos. Eu geralmente estudo usando a técnica do pomodoro que são vinte e cinco minutos. E aí você tem uma pausa de cinco minutos. Tem um aplicativo que se chama Pomodoro que eu indico pra todo mundo baixar. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui é um exemplo de um dos dias dos meus estudos que eu planejei. Por exemplo, na quarta, planejei estudar como fazer filmes pro YouTube, um pouco de medicina. Na quinta, mais medicina, um pouco de norueguês, na sexta, editar vídeos. Nesse momento aqui, você tem que ser bastante sincero com você e dedicar o tempo que você tem disponível. E aí quando você estiver fazendo aquela tarefa, por exemplo aqui, estudar medicina, eu não posso estar fazendo nada além disso. Até agora você já aprendeu que você precisa começar a estudar agora, que você não precisa ter medo dos exames, das provas, que apenas ler e apenas fazer resumos não é estudar, que o estudo tem que ser ativo, você tem que estudar pra conseguir explicar pra outra pessoa e que você precisa de um planejamento pro seu estudo, que você deve entrar numa sessão de estudo com um objetivo. Agora eu vou te contar como eu mantenho o foco quando eu tô estudando. Eu costumo cronometrar a minha sessão de estudos. Eu uso o Pomodoro, que é esse aplicativo aqui. Nesse aplicativo, quando você vai começar uma sessão de estudos, você escolhe quanto tempo. Digamos que você vai começar com 25 minutos. Então você vai estudar por 25 minutos, quando esses 25 minutos passarem, o alarme vai despertar. E aí você tem 5 minutos de pausa. Eu uso muito essa técnica, porque quando você quer estudar, às vezes parece que é tão difícil começar, mas aí quando passa os primeiros 5 minutos, tudo fica uma beleza. O importante na hora de usar o Pomodoro é que você coloque o seu foco durante aquele período. 25 minutos. Celular desligado, internet desligada, televisão desligada, são 25 minutos que você vai estar focando só naquele objetivo de estudo. E aí depois você vai ver que você vai conseguir fazer sessões cada vez mais longas. E você vai perceber, às vezes acontece isso, você está sem vontade de estudar, você começa a estudar, e de repente passou aqueles 25 minutos e você pensa, nossa, já passaram 25 minutos e eu nem percebi. Então eu posso fazer mais uma sessão. Alguns seguidores lá do Instagram me disseram que eles não conseguem estudar porque eles sentem sono. Se você é uma dessas pessoas que sente sono na hora de estudar, eu tenho uma dica pra você. Estuda em pé, leia em pé, leia em voz alta, converse com alguém sobre a matéria. O importante é você manter o foco. Movimenta esse corpo na hora de estudar. O estudo não precisa ser tão monótono. Quando você estiver estudando, tenha certeza que você está aprendendo e não apenas lendo ou copiando a matéria do livro. O que eu fazia durante a faculdade de medicina e continuo fazendo até hoje é eu pego um livro, eu leio uma página, leio um capítulo, depois eu fecho o livro, olho pro lado e tento lembrar o que eu li de uma maneira ativa. Você pode pegar um papel e escrever tudo que você lembra que você leu. Não precisa ter uma ordem correta, mas dessa forma você está forçando a sua memória. Por exemplo, acabei de ler sobre pneumonia, então agora vem na minha cabeça pneumonia é uma doença das vias respiratórias, afeta o pulmão, tem alguma coisa a ver com o ar, não conseguindo entrar no pulmão de uma maneira correta, pode afetar pacientes idosos, é uma doença grave. Então você vai trazendo à sua memória todas aquelas palavras que você acabou de ler que são importantes. O importante é pegar a ideia central e a partir daí você vai construindo mais e mais conhecimento. E depois que eu li a matéria que eu tentei lembrar sem olhar no livro, eu posso tentar explicar pra outra pessoa ou posso tentar fingir que eu estou dando aula. E nessa hora um quadro branco ajuda muito. Você pode comprar um e tentar escrever, tentar contar a história da matéria que você leu pra outra pessoa ou pra você mesmo. Afinal, na hora de estudar é você e você mesmo. Não tenha medo de tentar coisas novas, de tentar coisas que facilitem o seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem estiver precisando e se você tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Agora, se você não tem pergunta nenhuma, você já sabe, comece a estudar agora e dê um grande passo em direção ao seu futuro. e aí e Legenda Adriana Zanotto